O caso está sendo investigado pela Polícia Civil com a instauração de inquérito policial presidido pelo doutor Romulo Ventrela, delegado da 5ª SDP. Segundo ele, o rapaz de 17 anos se dirigia para o trabalho quando foi abordado por familiares e amigos de uma menina que teria sido vítima de uma tentativa de estupro em Palmas. Ele foi trazido até a delegacia de Palmas muito machucado, com várias lesões no rosto e pelo corpo. E o que nós apuramos é que na data do dia 21 de dezembro, uma menina de 9 anos de idade havia ficado sozinha em casa e um rapaz teria ido até o imóvel pedindo um copo de água. E ao perceber que a criança estava desacompanhada, tentou abusar sexualmente dela. A criança se defendeu e com a chegada da irmã mais velha, maior de idade, no local, esse agressor teria se evadido do local. No dia seguinte, a família dessa criança, de modo inadvertido, de modo precipitado, acabou saindo pelas ruas do bairro à procura desse suposto agressor e encontrado esse adolescente em via pública e identificado ele como sendo o autor da tentativa de estupro. Eles se basearam nas roupas que ele vestia e no relato da filha mais velha e da criança. A mãe do rapaz agredido, em entrevista ao programa Repórter Cidadão, disse que seu filho é inocente. Sua imagem foi desfocada para preservar a imagem do filho que é menor de idade. A mãe e a família, indignados, pedem justiça. Ele foi injustamente acusado, agredido, sem a maior defesa, sendo que ela é menor de idade. Simplesmente, os caras chegaram, abordaram ele, acusaram ele, não deram chance para ele se defender, agrediram ele, ele estava todo machucado, sem ele ter feito nada. Porque a gente vai provar que ele é inocente, que ele não fez nada, ele, infelizmente, estava na hora errada, no lugar errado. Só que o caminho, esse trecho aí que eles abordaram ele, era o caminho dele ir trabalhar. Porque ele trabalha, ele trabalha por dia. Fizeram uma brutalidade com ele. Acusaram ele sem ele dever e a gente quer justiça. Acusaram ele.